Essa é dedicada a todo ganjeiro de responsa Cidade de edição, tradição Mais uma vez representando a nação É proibido fumar, não tá podendo não Diz um aviso que eu li na Babilônia É proibido fumar, não tá podendo não Diz um aviso que eu li E eu já falei, solta a fumaça pro ar E pede bênção Deixa o mundo se virar enquanto a gente pensa No rolê com os amigos Na luz da madrugada, somente a 30 por hora Dentro da minha filmada E é a luz de qualquer cidadão Tá com os verdadeiros fazendo uma reunião De negócio de primeira, produto da fronteira Até que é tolerado Mas o mais considerado é da floreira Feito com o amor e toda dedicação Fáximo respeito aos fazendeiros de plantão Sigo firme na missão contra a proibição Já chegou a hora de uma reavaliação É proibido fumar, não tá podendo não Diz um aviso que eu li na Babilônia É proibido fumar, não tá podendo não Diz um aviso que eu li E eu sigo incendiando bem contente e feliz Nunca respeitando o aviso que diz Incendiando bem contente e feliz Nunca respeitando o aviso que diz E o cheiro vira esquina Tamo com tudo em cima Ligado que a lei tá no posto de gasolina Então desbaratina pra não causar problema Malandro que é malandro, sabe fazer seu esquema Então deixa eu me curar da energia ruim que vem Todo dia de estresse, um cidadão de bem Que não faz mal a ninguém Que só quer o seu vilex Smoking do antiaplas, smoking o limbo descarte É proibido fumar, não tá podendo não Diz um aviso que eu li Na Babilônia, yeah, yeah É proibido fumar, na, 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 na Diz um aviso que eu li Eu sou canjeiro de responsa até a última ponta Família, cidade, verde, perícia, demonstra Da pressão e do vento, grande conhecimento De todas as espécies, de todos os suplementos Jardec do adubo, casa e apartamento Tem que plantar o amor pra colher o crescimento E só quem é conhece, só quem é Alta qualidade não vai ter pra quem quer Vou encher os potes, viajar, dá um rolé Instante, rua, na mistenda, vou na fé Colorado, vale, costa, rica, tem, né Enche dois avião de flor, tô lida do pé É proibido fumar, não tá podendo não Diz um aviso que eu li Na Babilônia, yeah, yeah É proibido fumar, na, 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 na Diz um aviso que eu li Legaliza agora que a planta é da hora e me põe pra cantar É isso e chove lá fora, a hora é agora e vai estourar Ei, que foca, que lota, que toca, que faz o baile e pula Ei, aí de doutor, arquiteto, vapor, todo mundo vai É advogado, encarregado e muito cuidado Com o mal amado, língua de trapo, olho de gato, entrega o barraco Pobre, coitado, manipulado Ei, foi enganado pelo sistema zoado Oi, não entende o que a gente diz Que cada um tem o direito de fazer o que te faz feliz Põe mais um dos super hits, daquele azul anês Bumble Rays, Flower Bomb, Cinderela Split É proibido fumar Nunca podendo dar Diz o aviso que eu li Na Babilona É proibido fumar Diz o aviso que eu li É proibido fumar Tem bombeiro pode apagar É proibido fumar Pois o fogo pode pegar É proibido fumar Tem bombeiro pode apagar É proibido fumar Pois o fogo pode pegar É proibido fumar Nunca podendo não Tem bombeiro pode apagar Nunca podendo não É proibido fumar Pois o fogo pode pegar Legalice e ganjo! É proibido fumar E eu vou chegando na frente